Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vim aqui almoçar aqui, no seco da cidade, e encontrei uma pecinha rara aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Fala o seu nome completo. Eu? Júlio Rodrigues Neto. É Júlio Rodrigues Neto, mas ele é popularmente conhecido lá no DAE, do pessoal do serviço público, como voo. É o voo de todo mundo. O voo, ele tem uma característica que é impressionante. Ele passou pelos perrengues lá dentro do DAE, né? Trinta e quantos anos de DAE, voo? Quase quarenta. Quase quarenta anos de DAE. E ele teve um episódio que ele quase morreu soterrado. Ele tava numa valeta lá, fazendo serviço de encanamento, e o barranco desmoronou e quase, né? Foi por Deus que se salvou aquela vez, né voo? É. Fala pro pessoal aí, dá um abraço aí pro doutor, pro Claudio Leia, pra seus amigos das antigas aí. O que que eu vou fazer? Vai, manda um alô pros seus amigos das antigas lá, do tempo que você trabalha lá no DAE. Alô, Claudinei, alô. O que mais? Claudinei, o doutor. O doutor, o que mais? Ah, toda aquela turma ali. Do turma do desentupir, do limpa-fossa. Com o marido do Osvaldo. É, é, o marido do Osvaldo. Pode falar mais aí, pai. Vai, fala mais aí. E o chão, né, que é o chão, que é das antigas ali. Muita gente que me ajudou ali, muita gente. Sim. Encarregado, o manelino foi bom pra mim. Sim. O manelino foi bom pra mim e morreu, mas eu agradeço ele. Ele faleceu, mas eu agradeço ele imensamente o que ele fez pra mim. Bacana, bacana. Porque a gente precisa dos amigos no serviço também, né? No serviço, no bairro, na vida, né? A gente tem que valorizar e reconhecer o que os amigos fazem pra gente, né? Eu tava abandonado lá em casa porque eu parei de trabalhar. Ah. Digo, eu fui trabalhar e fui pra casa dele. E depois na casa me colheu pra voltar pro hidrográfico. Que bacana. Eu voltei pro hidrográfico porque tem 5 anos com a mamãe e... Até a sua aposentadoria, velho. Eu tenho 40 anos por dia. Olha, e você tá quantos anos aposentado já, avô? 40. 40? Não, aposentado não, caramba. 10 anos. 10 anos já? E você tá com quantos anos de idade? 77. Isso, tá molecão ainda. Vamos marcar um futebol pro sábado à tarde aí, pô. Olha, não tem barriga, não tem nada. Venceu o diabetes, eu brigando com o meu diabetes aqui. É. Gozando de saúde, alegria. Caramba, eu não queria um futebol, não. Eu queria um trabalho, velho. Um trabalho. É um trabalho pra mim, aí eu aceito. Oh, que bom. Vovô, ó. Eu vou publicar isso aqui num canal que eu tenho no YouTube. Chama Vida Sindical. A sua neta vai ver esse vídeo lá e vai mostrar pro C, né? Porque na realidade é o reconhecimento de uma pessoa que lutou muito no serviço público. Graças a Deus, se tá do jeito que tá, é porque vocês lutaram muito lá atrás, né? Se dedicaram, horas. Quantas vezes chegava lá? 6, 7 horas da noite. Vocês ainda estavam na rua ainda, né? Chegava de manhãzinha, cedinha, 6 e meia, 7 horas da manhã já tava lá. Saia 9, 10 horas da noite e esse pessoal ainda ficava lá. Então tem que reconhecer o trabalho desse pessoal da manutenção. E era criticado. E era criticado ainda, né? Era valorizado. Só os políticos que eram valorizados lá, né? Os caras arrumam no horário extra aí, ó. O horário é 5 horas e sai 7 horas. Entendi. É porque o horário é 6, 6, o que, bairro, né? Sim. Então eu consegui reconhecer tudo isso aí. Entendi. E eu ficava até mais tarde e ficava criticado. Na realidade, quem tinha valor lá dentro eram os políticos, né? O servidor de carreira mesmo nunca foi valorizado. Eu era lá de onde eu era, né? É. Eu fui ao horário extra. É. Vovó, eu vou publicar esse vídeo aqui no Facebook, eu tenho um Facebook, eu tenho um Facebook privado chamado Vida Sindical, eu vou publicar lá e eu vou publicar no YouTube também, porque pessoas importantes e bonitas querem nós assim, principalmente no seu caso aí com esse bom humor, bonita como pessoa, né? Todo mundo tem sua beleza particular. Eu tenho, né? É. Graças a Deus. E eu vou publicar lá no YouTube. Você me autoriza a publicar nessas redes sociais? Com todo prazer. Ó, tá aqui o vô, né? 77 anos aí, gozando de saúde. Baltazar. Irmão, Baltazar. O vô que quase morreu só aterrado, mas aquele dia não era o dia dele. Três vezes. É, três vezes, olha isso. É, Deus olhou por esse menino aqui. Agora ele tá ali tomando a geladinha dele e daqui a pouco ele vai voltar lá pra casa dele. É isso. Rolê e aventuras, a gente andando aqui na cidade e encontra essas coisas lindas aqui que são as relações humanas, são as pessoas e o carinho que a gente tem quando tá numa empresa que conhece pessoas magníficas como o vô, né? Esse profissional aí ímpar e um exemplo de ser humano e um exemplo de vida. É isso aí, vô? É isso aí, muito obrigado. Pode publicar lá? Pode publicar. Tô bacana. Te agradeço, te agradeço. É isso aí. Te agradeço. Rolê e aventuras. Essa aí minha filha, vai ver? Vai. Se Deus quiser, pede pra ela ver. Aí. Eu vou publicar na semana mesmo. Olha lá.